Essa casa da cidadania é uma casa bem humilde aqui em Serratalhadas, fica no bairro da Borborema e ela cuida, a Graça, Graça Mendes, ela cuida de algumas, ela cuida dessas coisas aí, que eu não entendo muito bem disso aí, eu sei que é de doações, de pessoas carentes, o que que acontece? Já tava essa onda aí, dessa tal de coronavírus aí. Aí já tem o pessoal menos favorecido que trabalha hoje pra comer amanhã, que é esse pessoal do Baixa Renda, enfim, desses bairros mais menos favorecidos, né? E além disso, vem logo na sequência dessa situação que tá acontecendo, que eles não estão podendo trabalhar, porque trabalhava, enfim, coisas aleatórias aí. Aí vem mais essa enchente agora, veio uma enchente aí que, não sei se vocês acompanharam aí, mas a gente até fez vídeo sobre a enchente que aconteceu aqui dos nossos peixes e alagou Serra Talhada, então deixando muitas pessoas, centenas de famílias desabrigadas. Então toda a renda que entrar hoje aqui vai ser doado, eu vou pegar o dinheiro, vou fazer uma live nessa próxima semana, daqui pro final de semana, hoje é segunda-feira, é isso? Então daqui pra o final de semana eu vou fazer mais uma live mostrando e provando pra vocês que toda essa renda vai ser revertida, eu vou pegar o dinheiro, vou até o mercado, vou fazer as compras, pegar as notas fiscais pra eu mostrar pra vocês. Então quem sentir, quem tocar no coração e sentir a vontade de doar, que ajude com a gente aí, seja com cinco, com um real, com dois, enfim. E além disso, eu vou doar, eu vou doar, eu particularmente, eu vou doar mais cinco mil reais. Eu vou doar. E aí Tiringa, e você? Consegue? Consigo, eu vou doar também a mesma coisa, os mesmos cinco reais. Cinco mil. Cinco mil reais, se Deus quiser. É o seguinte, a gente tá se comprometendo, eu e ele, vamos doar dez mil reais. A gente vai doar dez mil reais pra reverter em compras. E todo esse valor, eu vou mostrar pra vocês as notas fiscais, onde eu vou comprar e vou doar. Não vou dar dinheiro pra ninguém. Até porque assim, não tô desmerecendo ninguém, mas eu não sou muito de acreditar nessas coisas. Aqui não tem fim político, não me envolvo com política. Aqui a gente que tá fazendo, me sentindo na obrigação, sei que tem muitas pessoas precisando. Então, algumas pessoas aí que puder e quiser dar essa força pra gente, ajuda nós aí.